Vou te dar agora a lista definitiva das 5 melhores cervejas do mundo e ninguém vai poder rebater essa lista. Quer apostar comigo? Então fica aí, olha só. Melhor cerveja do mundo, aquela que você está tomando agora. Segunda melhor cerveja do mundo, a próxima que você vai tomar. Terceira melhor cerveja do mundo, a que você pode pagar. Quarta melhor cerveja do mundo, a que você gosta. Quinta melhor cerveja do mundo, a que você faz. Quer poder fazer cerveja? Segue a gente no canal mostrando.